Um quilo de flor e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Eu não tenho a tua voz nem o Rick Bonadinho Camaral, minha nada, não faço ideia Eu prefiro tacar do que remater que nem você Chato pra caralho, porra Chato pra caralho, porra Mas na moral, você manda mal Porque teu sobrancelho é igual bigode do Percival Aê menor, tu quer gastar essa batalha Tu chega pesado na rima, tu joga a toalha A sobrancelha da viva é o bigode do Percival E a porra do seu bigode é o arpetelho do meu pau Aê, aê, aê E se você quiser cantar ou telefonar Tu não precisa de cartão É só esquecer, mano Pelé E na casa do samurai que ele tem um orelhão Aê, eu também sou mal cadra Eu vou rimar no sapatim Daqui eu sou o Percival Eu só quero, vem cá, conta pra mim Na moral Moleque, eu sou MC O teu flow é mais chato do que a MC Melody Aê, tu quer vir a uma briga Tranquilidade, tu ouve MC Anitta Caralho, meu Você que tá cantando, tá gritando, tá passando Mão uma piroca, tá entrando Aê, aê, aê E papo de cortar pra mim A rima é que embrasa O Pelé é viadinho E quer levar meu pau pra casa Papo de vacilão Minha ideia é muito elenca Tua voz tá da boa Caralho, não consegue tirar A porra do meu pau da boca Não, nem freestylei a terra ao som Namorão, leva minha piroca de troféu Aê, moleque, tu é baba ovo Tô tentando comigo no desafio E hoje vai passar sufoco Tá ligado mesmo, você quer cantar Eu falo pra tu Seu dente tá fugindo Rebilião no Carandiru Seu aparelho nem funciona mais Tô tá ligado Aham, aham Aê na hora De cá eu tô de derby E finhas, pode voltar pro Ferb Pau de cabal, pau, você manda mal Pau de cabal, pau, mexe pro meu pau Pau de cabalão Pau de cabalão Pau de cabalão Eu mudo a fase e tu não tira da boca o meu pau Pau de cabalão 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 Eu ta só em direto de um bar Ah, 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 ah Ei, 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 ei Existe barbeiro sim, meu mano Tu ta fudido, ta recalvado Porque ali no porro ta cutido Já a ex eu fui tão boladão Zero clientela no teu salão Ei Johnny Vem proceder Por aquilo que pareça eu me encontrei Alguém com mais dente geniva Do que você Inacreditável Caralho, você ta no meu salve Viu babulho é serio mano Felicente na porra do teu maker O carro voltou no atacante Alê muleque, na moral Eu chego presa eu te quebro na rima, no instrumental Blimeeeeeeeeeee A tua voz me irrita Se ele fosse lá bordar o cabelo Comiu ganhaa vou jantar a máquina E comprar umariguita E o Belém no futebol, e eu faço o meu repente, tu fez a falta, a juíza, o baladão, o óbito, com falta de dente. Olha só, eu tô tranquilo, ele foi lá pegar meu irmão e meu irmão e falou, e caralho, cuidado, foi impedido. Aê, bagulho é sério, tu tá rimando, mas me explica, tu tá cantando, tu tá desafinando, namorado moleque, assim vou te falar. O teu som é muito podre na rima, ninguém vai lá brigar, ele disse que vai contar, eu acho que a tua joga ali vai te matar. Atau que samurai, então sou gosta, pra ver se eu não vou futeu dois e meio mais, poxa. Ai ai, samurai é lutador do papado, mas você é viadinho, lung kung peru, porque tá ligado meu irmão pra você, ô meu peru, você é cara, que é pierre. Tô é gostinho, olha só, olha meu tênis, olha meu tênis, olha meu tênis, ô, olha meu tênis, na sua boca, porra só sai pênis, caralho. Eu não consigo entender, viado pra caralho, pode passar, pode beber. Puta que pariu, já disse que cê quer pau, segura, engoliu. Namorão, tu é idiota, pediu de olhar pra baixo, nós não vem, passou no sapato, mas já nossa piroca. Ai moleque, namora a improvisada, e é pronto o teu bigode igual um código de barra Tá ligado meu irmão, não, eu tô muito cangui-fu Vê se eu ver eu pagar, e tá de caô, dá o cu e depois luta, ai que dor Ai, ai, e olha essa irmã marida, ó, 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 ó E falou que peru tá saindo meu mano, puta bolado que na tua tá entrando Confio, ai você quer me gastar, papato, 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 você não vai dar Olha só a menor, vai se fuder, e, 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 e Se tu gostar de pau, foda-se, guarda pra você Muito obrigado a geral que compareceu Eu apoio mais um beat, eu apoio mais um beat Essa foi a magnete com a batalha do tempo O conteúdo é assim, se passa a rara que alguns dias, se passa a rara que alguns dias, se passa a rara que ele fica nas pares Não, vamos picar o som do DJ Som do DJ Não, não, não Não, não, paga por isso Não vamos embora, vamos curtir um pouquinho do DJ Abraço de novo, abraço do DJ Batalha do Tanque, obrigado a geral que compareceu Dale pai, dá um salto pra lá Olha aqui, uma batalha de China que vem tem mais Mano comigo Batalha do Tanque, mano, já paja Batalha do Tanque, borra Batalha do Tanque, batalha do tanque Pesado igual a vontade de cair Foda fechada, me nota-na-na Foda fechada, me nota-na-na-no